Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Mestre Fumaça da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Bem-vindos ao período de workshop das Fábricas de Cultura. Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Em breve estaremos juntos de novo. Sempre bom lembrar que estamos precisando de se alongar, se aquecer. Para esse vídeo aula de hoje, eu vou estar fazendo mais um desafio, que é um preparo na ginga, tá bom? Vou estar me alongando um pouco com vocês, depois vou mostrar um pouco da movimentação e façam o máximo de repetição que puderem em casa. Beleza? Vamos se alongar então? Segura! Segura uns 10 segundos no mínimo. Aê! E aí! Então, a mão pra trás. A frente. Aí, ao pescoço. Respira. Girando. Algo contrário. Assinto abaixo. Torrado o corpo. Aí. Respira. Braço bem escuro. Colocou. Aí. Desceu. Colocou o movimento. Aí. Solta o quadril para o lado. Solta para o outro. Aê! Respirou, solta os braços, segura a perna direita. Acerca. Aê! Beleza! Esse nosso preparo, vamos começar aqui na ginga. E através da ginga, eu vou fazer esse preparo para as pernas, certo? Como que eu vou trabalhar isso? Eu vou estar trabalhando sempre na minha ginga, né? Vou estar trabalhando aqui a minha ginga. Eu vou trabalhar algumas esquivas com agachamento. A esquiva de frente, agachou para um lado, para o outro. A esquiva baixa, a esquiva recuada, voltei nesse uma, duas, base de novo. Esquiva baixa para um lado, esquiva para o outro, esquiva baixa, esquiva recuada. Desce, uma, duas, três, paralela de novo. Certo? Se embora treinar, vamos que vamos. Vamos! Vamos! Amém. Amém. É isso aí, galera. Façam mais repetição que puderem, hein? Em casa assim, parado nunca. Forte abraço pro Mestre Fumaça. Axé!